Paulo Vento a inaugurar o marcador. Minuto 14 da segunda parte, Paulo Vento a repetição. Uma primeira marseção de um companheiro de equipa, depois a bola a sobrar para o Paulo Vento, e reparem, pé esquerdo colocadíssimo a inaugurar o marcador. 1-0 para o Vitória de Guimarães à passagem do minuto 14 da segunda parte. Paulo Martins, como é que reagiam os bancos?